O Senhor é um grande ansiedade desta preocupação de Nossa Senhora. É que também como nos preocupou, o Senhor Gabriel, foi de outra mãe que veio a querer falar. O Senhor Gabriel, o Senhor Gabriel, foi de outra mãe que veio a querer falar. O Senhor Gabriel, o Senhor Gabriel, foi de outra mãe que veio a querer falar. O Senhor Gabriel, o Senhor Gabriel, foi de outra mãe que veio a querer falar. O Senhor Gabriel, o Senhor Gabriel, foi de outra mãe que veio a querer falar. O Senhor Gabriel, o Senhor Gabriel, foi de outra mãe que veio a querer falar. O Senhor Gabriel, o Senhor Gabriel, foi de outra mãe que veio a querer falar. O Senhor Gabriel, o Senhor Gabriel, foi de outra mãe que veio a querer falar. O Senhor Gabriel, o Senhor Gabriel, foi de outra mãe que veio a querer falar. O Senhor Gabriel, o Senhor Gabriel, foi de outra mãe que veio a querer falar. O Senhor Gabriel, foi de outra mãe que veio a querer falar. O Senhor Gabriel, foi de outra mãe que veio a querer falar. O Senhor Gabriel, foi de outra mãe que veio a querer falar. O Senhor Gabriel, foi de outra mãe que veio a querer falar. O Senhor Gabriel, foi de outra mãe que veio a querer falar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL